Então professora, quer dar aqui umas colabrinhas? É só para dizer que não somos da Universidade de Sénia do Seixão, temos duas turmas, vai primeiro atuar uma turma, faz quatro dançazinhas e a seguir outra turma, espero que gostem. Vamos começar por dançar, portanto as nossas danças são danças populares, as coreografias são feitas por nós e as músicas são músicas populares, espero que gostem. Vamos começar com a dobra agora. Há quantos anos é que tem estas? Temos estas aulas há 16 anos, mas nem toda a gente dança há 16 anos, como é evidente, não é? Uma salva de palmas, Universidade de Sénia do Seixão. Uma salva de palmas, Universidade de Sénia do Seixão Uma salva de palmas, Universidade de Sénia do Seixão Uma salva de palmas, Universidade de Sénia do Seixão Uma salva de palmas, Universidade de Sénia do Seixão Uma salva de palmas, Universidade de Sénia do Seixão Uma salva de palmas, Universidade de Sénia do Seixão Uma salva de palmas, Universidade de Sénia do Seixão Uma salva de palmas, Universidade de Sénia do Seixão Uma salva de palmas, Universidade de Sénia do Seixão Uma salva de palmas, Universidade de Sénia do Seixão Uma salva de palmas, Universidade de Sénia do Seixão Uma salva de palmas, Universidade de Sénia do Seixão Eu não mora, porque a noite está na minha vida, O que está a sua vida? Eu não mora, O ardoa do meu amor, que não me põe lhe a minha. O ardoa do meu amor, que não me põe lhe a minha. O ardoa do meu amor, que não me põe lhe a minha. O ardoa do meu amor, que não me põe lhe a minha. O ardoa do meu amor, que não me põe lhe a minha. O ardoa do meu amor, que não me põe lhe a minha. O ardoa do meu amor, que não me põe lhe a minha. O ardoa do meu amor, que não me põe lhe a minha. O ardoa do meu amor, que não me põe lhe a minha. O ardoa do meu amor, que não me põe lhe a minha. O ardoa do meu amor, que não me põe lhe a minha. O ardoa do meu amor, que não me põe lhe a minha. O ardoa do meu amor, que não me põe lhe a minha. O ardoa do meu amor, que não me põe lhe a minha. O ardoa do meu amor, que não me põe lhe a minha. A CIDADE NO BRASIL 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 Com certeza, é com certeza uma casa portuguesa Quatro paredes calhadas, um cheirinho ao creme Um cacho, duas douradas, duas rosas no jardim Um São José das Leijos, mais o São da Primavera Uma promessa de beijos, dois graços a uma espera É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa Uma grande salva de palmas Muito obrigada Uma salva de palmas grande Professora Uma salva de palmas para eles Obrigada Mas está lá, a vó está lá em casa Uma salva de palmas grande 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 Obrigado. 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 O sonho, o sonho, mas todos os anos, só os filhos não nos lembrar. O sonho, o sonho, o sonho, mas todos os anos, só os filhos não nos lembrar. O sonho, o sonho, o sonho, mas todos os anos, só os filhos não nos lembrar. O sonho, o sonho, o sonho, mas todos os filhos não nos lembrar. O sonho, o sonho, o sonho, o sonho, mas todos os filhos não nos lembrar. O sonho, o sonho, mas todos os filhos não nos lembrar. O sonho, o sonho, mas todos os filhos não nos lembrar. O sonho, o sonho, o sonho, mas todos os filhos não nos lembrar. O sonho, o sonho, mas todos os filhos não nos lembrar. O sonho, o sonho, mas todos os filhos não nos lembrar. O sonho, o sonho, mas todos os filhos não nos lembrar. O sonho, o sonho, o sonho, mas todos os filhos não nos lembrar. O sonho, o sonho, mas todos os filhos não nos lembrar. O sonho, o sonho, mas todos os filhos não nos lembrar. O sonho, o sonho, mas todos os filhos não nos lembrar. O sonho, o sonho, mas todos os filhos não nos lembrar. O sonho, o sonho, o sonho, mas todos os filhos não nos lembrar. Amém. 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 Vou aqui fazer a entrega de uma pequena lembrança à professora do grupo. Uma pequena lembrança, uma recordação da vossa presença. Eles vêm já todos os anos e já devem ter lá uma coleção grande. Mas é bom sinal, é sinal que são bem recebidos e nós gostamos muito de vos destacar. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Obrigada. Mais um prazer. Obrigada.